O Cadeia Nenis abre essa edição destacando a frieza do vigilante que confessou ter matado a tiros a colega de trabalho durante um desentendimento em um condomínio de luxo na cidade de Rondonópolis na última terça-feira. Ele foi preso essa madrugada, agora para amanhecer quinta-feira, quando se deslocava para a casa da mãe em busca de comida após ficar dois dias escondido na mata. Vamos conferir. Eu fui para lá para o rio lá, mas dois dias sem comer já e sem tomar água e voltei para a cidade. Entendi. Por que você fez isso? Por que você matou a mulher? Qual motivo? Olha, ela me faltou com respeito e desapegou toda a minha pessoa e me levou a fazer isso. Mas você acha que isso aí é um motivo cabal para você tirar a vida de uma pessoa? Tem? A vida de uma pessoa é uma coisa muito... Você não acha que só Deus tem esse livre-arbítrio de tirar e conceder a vida para alguém? Se você não me escolher, eu escolheria não fazer isso. E por que você fez então? Quando que você chegou aqui, cara? Estou chegando agora. Mas você saiu da mata agora? Eu estou saindo agora. Entendi. Mas qual era o objetivo? Ir para casa? O objetivo era se entregar? Qual era? Sabendo que estava vindo da sua casa, né? Você ia chegar lá agora? Comer. Hã? Comer. Está há quanto tempo sem beber e sem comer? Dois dias. Saiu sem dinheiro lá? Sem nada. E agora? Sem nada. Vai apresentar a justiça de boa agora? Comprei sua cana? Sim. Bom dia, Edivaldo. Bom dia a todos aqueles que assistem ao programa Cadeia Neles. Nós conseguimos nessa madrugada, por volta das 3h30, prender em flagrante delito o Bruno, de 27 anos, vigilante que cometeu esse covarde homicídio aqui em um condomínio fechado no município de Rondonópolis. Vale ressaltar que as diligências não pararam desde o cometimento do crime, onde a gente fez o cerco com o apoio da Polícia Judiciária Civil, com a Polícia Federal, com o uso de drones e forçamos esse suspeito a sair do meio da mata. Porém, ele desacreditou do serviço das forças de segurança e na madrugada, achando que estava seguro, saiu da mata e tentou chegar até a sua residência. Porém, o serviço da Polícia Militar, que perdura 24 horas por dia, conseguiu prendê-lo por volta das 3h30 da manhã, na região central, já próximo da casa da sua genitora, onde o mesmo não disse que iria se entregar. Segundo ele, ele iria se alimentar e tentar evadir-se. Vale ressaltar que ele foi preso em flagrante e foi entregue à Polícia Judiciária Civil para agora ser apresentado à Justiça. Polícia Militar